Vai embora não, você continua comigo para falar, infelizmente, de outro acidente, né? Quatro pessoas ficaram feridas depois que um carro atingiu uma base da Eco Rio Minas na madrugada deste domingo. Esse registro foi na BR-116, próximo à cidade de Divino, Ivan. Isso mesmo, Saulo. E foi nesta madrugada, na BR-116, na altura do quilômetro 632. O veículo em que os passageiros estavam acabou batendo contra a base da administradora ali do trecho. O gol que os passageiros estavam ficou completamente destruído, viu, Saulo? O carro também, além de acertar a base que ficou danificada, acabou acertando duas viaturas da concessionária Eco Rio Minas. Uma das vítimas foi encaminhada para a Casa de Caridade, em Carangola, com possível traumatismo craniano. Já os outros três tiveram lesões de menor gravidade e não precisaram ser encaminhados ao hospital. O motorista contou aos policiais que ele entrou em uma curva, acabou perdendo o controle da direção do veículo, bateu em um meio fio e, em seguida, acertou a base da concessionária Eco Rio Minas e também os veículos que estavam estacionados naquele local, Saulo. Ok, Ivan, obrigado pelas suas informações aqui no Balanço Geral. Obrigado.